Bem-vindos à nossa cozinha. No menu de hoje, uma seleção especial dos 10 pratos mais nojentos e bizarros do planeta. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Qualquer reclamação, fale com o chefe. Ostras da Pradaria. Parece bem simples, apesar de estranho. Mas, que tipo de ostras habitam as pradarias. Bem amigos, não estamos falando de moluscos, mas sim de testículos de boi fritos. Esse prato é muito famoso no Canadá e na região das montanhas rochosas dos Estados Unidos. Normalmente, servido como uma entrada, dizem que não se pode fritar demais eles, pois correm o risco de perder sua textura natural. O rags é o prato mais tradicional da Escócia. A terra do uísque tinha que apresentar um acompanhamento à altura. E o rags não decepciona. São miúdos de ovelha, fígado, coração, pulmões, misturados com sebo, aveia, cebolas e tempero. Tudo isso cozinhado dentro do estômago do próprio animal. O resultado é um prato pesado, com textura arenosa, mas que, segundo dizem, representa muito bem o espírito escocês. O Cazaquistão é o melhor país do mundo. Muito famoso por seus excêntricos repórteres e sua exportação de potássio, o país também conta com miguaria muito curiosa. O karta é um tradicional prato local composto de reto de cavalo frito. Mas veja bem, não estamos falando do ânus do cavalinho. A parte utilizada para fazer esse prato é o final do trato digestivo do animal, um pouco antes do músculo do ânus. O preparo do karta exige muita atenção, uma vez que o gosto pode ser afetado por resquícios de sua antiga função. O polvo é um fruto do mar muito consumido em todo o mundo. Mas e o polvo vivo? Bizarro? Não na Coreia, onde esse prato existe e é muito apreciado. O Sanakji costuma ser preparado de modo que os tentáculos ainda estejam se movimentando quando servidos. Mas existem aqueles que preferem comer o animal inteiro. Seja qual for a maneira escolhida, é preciso tomar cuidado para não se sufocar com as ventosas do animal. Interessante notar que existe uma diferença entre o Sanakji da Coreia do Norte e a do Sul. No Sul, o polvo é o animal utilizado para o prato. No Norte, eles preferem fazer essa iguaria com lulas. Peixes frescos costumam ser fedidos. Agora imagine saborear uma cabeça de salmão rei apodrecida. Não precisa imaginar, esse prato existe e se você for até o Alasca poderá saborear essa iguaria. O Tepa, ou Stinky Head, já foi eleito uma das 10 comidas mais nojentas do mundo. E o seu método de preparo é uma tradição do polvo esquimó, Yup'ik, onde a cabeça do animal fica enterrada dentro de um barril de madeira durante uma semana. A cabeça pronta pode ser servida desfiada ou utilizada em sopas e caldos, igualmente mal cheirosos. Se a cabeça de um salmão apodrecido é uma ideia nojenta, imagine um peixe que somente apodrecido pode ser consumido. Do contrário, ele é extremamente venenoso. Estamos falando do Hau Karkvi, um prato preparado com carne de tubarão da Groenlândia. Esse tubarão habita o Mar do Norte. Logo, para suportar o frio, seu sangue tem uma substância anti congelante, venenosa se consumida pelo homem. Contudo, através de um processo de fermentação especial e secagem durante 4 ou 5 meses, a carne pode finalmente ser apreciada. O resultado final, um prato com forte odor de amônia e um gosto de peixe nada fresco. Uma delícia! Agora entramos na parte mais bizarra de nossa lista. Vamos começar de maneira exemplar. Cérebros de macaco. Parece coisa de cinema, mas esse prato é apreciado até hoje em diversos países países da Ásia, em especial Vietnã e Indonésia. Existem diversas formas de comer essa delícia, mas a mais raiz é abrindo a cabeça do macaco, tirando o seu cérebro com uma colher e apreciando, enquanto estiver ainda morno. O katsumarzu é um queijo proveniente da região da Sardenha, famoso por sua textura cremosa e seu sabor forte e peculiar. O segredo? Dezenas de vermes de mosca vivos. Durante o processo de fermentação, os vermes são colocados no queijo e, ao longo de 2 a 3 meses, eles o comem e o excretam novamente. Criando assim um queijo com uma textura bem pastosa. É possível comprar o katsumarzu em mercados negros da Sardenha, mas tome cuidado. Existe um grande risco de infecção estomacal graças à ingestão das larvas, estando elas vivas ou mortas. O pidã ou ovo centenário, à primeira vista, sequer parece algo de comer. Ele é feito a partir de um ovo de pata, galinha ou codorna, preservado por uma mistura de argila, cinzas, sal, cal e casca de arroz, durante algumas semanas ou até mesmo meses. Como resultado final, temos um ovo com aspecto alienígena e cheiro bem forte. O prato é muito apreciado na China, seu país de origem, podendo ser comprado em barracas nas ruas e tem diversas formas de degustação. Para fecharmos com chave de ouro, um prato que parece ter saído de um filme de terror, o balute. Muito famoso nas Filipinas, o balute é um ovo de pata fecundado. O ovo precisa estar fertilizado entre 14 e 21 dias. Após esse período, ele será cozido e está pronto para o consumo. O resultado final é um verdadeiro kinder ovo de pata, com um feto dentro como surpresa. Dependendo do tempo deixado durante a fertilização, alguns fetos já começam a apresentar pequenas penas. O segredo para apreciar o balute é separar o ovo do feto enquanto se come. Dependendo do tempo deixado em barracas nas ruas e nas ruas e nas ruas e nas ruas e nas ruas.